Deixa eu colocar o Leandro Caravieri aqui, o Rei de Jaws. Chico, tudo bom? Boa noite. É o Leandro de Jaws. Boa noite. Eu vi hoje um vídeo postado no YouTube pelo Daniel Benin e ele tava falando que um site norte-americano, ele falou o nome lá, acho que é Motocycle Dators, alguma coisa nesse sentido, que somando globalmente em 2020 as vendas da Honda, houve uma queda de 5 milhões de vendas. Ou seja, em 2020, fechou 2020, a Honda não vendeu, deixou de vender 5 milhões de motocicletas. Caramba. E que isso computou, seria o pior resultado da Honda em 75 anos de existência da marca. A Honda vende bem pra caramba. Então foi essa a informação dada pelo americano de Araque, vulgo Daniel Albeni. Tem mais um logo aí. Então foi isso daí. Tá bom? Pergunta que eu faço, será que é a pandemia ou a Honda, na sua estratégia de vendas, no seu marketing, tá pecando, então por isso que tá perdendo o mercado? Bom, primeiro eu quero mandar um beijo pra você, Leandro Caravelli, obrigado pela informação, não sabia disso. E pro meu querido Daniel Albeni, do canal Moto Diário. Parabéns pelo trabalho, Dan. Se inscrevam lá no canal do Daniel Albeni, Moto Diário. Eu acho que não é por uma questão de um erro estratégico da Honda, porque a Honda, ela faz o trabalho de casa. Ela faz o trabalho de casa direitinho. Eu não vejo a Honda como, por exemplo, a Harley Davidson. A Harley, ela tropeça. Ela erra. Ela tira a moto que não deveria tirar do line-up. Ela coloca a moto que não deveria colocar no line-up. Ela muda a coisa que não deveria mudar. Ela se diz, a Harley, ela se diz conservadora, mas ela erra. Ela não é conservadora, ela é tropeçona. Ela erra pra caramba em algumas decisões. Principalmente em decisões de line-up. E decisões de mudança, no facelift de algumas motos. Cara, eles estão querendo lançar, eu sei que não tem nada a ver com a Honda, mas eu só vou fazer esse comparativo. Eles estão querendo lançar uma substituta, ainda não é nada definitivo, da Iron, da Sportster. E tá se cogitando aí que entre com o motor da Panamérica. Gente, se eles lançarem essa moto do jeito que eles estão pensando, que eu vi um design lá, uma foto. É projeto ribanceira. Querendo fazer uma moto, sei lá, cara. Não desce, não. A Harley, a Harley, ela, ela, eu não sei o que que tá passando. Os velhos lá de meu álcool que tão... Chapa. Mas enfim. E aí quando a gente volta pra Honda, a gente vê sim uma marca conservadora. Conservadora, tanto na questão dos princípios do seu lineup, quanto na questão do facelift que eles apresentam nas suas motos. A Honda, ela tem muito bom gosto no facelift das motos. Eles não mudam tanto assim. Eles... Você sente... Olha, mudou. Quando você olhar a NC750X 2021, eu convido-os a procurar no Google a NC750X 2021. Vocês percebem no facelift, pra quem não sabe o que é facelift, é a mudança no desenho da moto, tá? Vocês percebem que a moto mudou o design, mudou, mas não se afastou da origem. Você consegue ainda ter uma noção que é uma NC750. Mas tem mudança. E aí você tem um valor agregado da mudança, do facelift, então eles podem cobrar um pouco mais caro. E mesmo assim, eles... Aqui no Brasil, a Honda, ela vende motos capadas. Eles trazem algumas motos, mas tiram um monte de coisa que lá na Europa tem, que é de série. Esse é o problema da Honda Brasil. Agora, a gente tá falando global. Não vejo de forma alguma a Honda Global com erro de estratégia, ou com erro de line-up, ou com decisões equivocadas de motos. Não vejo assim. A Honda lá fora, ela tem motos com custo-benefício muito bom, motos acessíveis, motos boas, duráveis, e são mais conservadoras. Eu tô falando global, tá, gente? Eu não tô falando Brasil. Então, a Honda lá fora, ela vende bem. Então, quando você me fala dessa queda, nesse percentual tão alto, de 24%, se não me engano, o que você colocou aí, é assustador. Mas eu não vejo como erro estratégico da Honda. Eu vejo, sim, o impacto da pandemia. Porque fábricas pararam, a produção diminuiu, falta de insumos, a produção global diminuiu, caiu, e a falta de insumos, e o aumento, eu não digo nem aumento de preço, porque o aumento de preço foi mais aqui da gente, que gerou um impacto, gera um impacto, afinal de contas, nós temos a maior planta fabril da Honda no mundo, que está aqui no Brasil. Então, a Honda, ela conta, sim, com a produção alta de motos aqui, e vende bem. Então, gerou impacto aqui no Brasil, a queda nas vendas, que não foi pouca, foi muito grande. Então, eu entendo que, de forma global, os preços das motos não sofreram tanto assim o impacto, o impacto a gente sente aqui, porque a nossa economia está quase dolarizada. Então, a gente sente o impacto aqui no Brasil, tanto que lá fora não aumentou assim, não teve esse absurdo que a gente vive aqui no Brasil. Então, eu entendo que é muito mais por uma questão dessa pandemia e dessa readequação global da economia que vai tomar essa porrada em 2020, vai tomar essa porrada de novo em 2021 e só vai voltar em 2023, talvez. 2022 não vai. Só em 2023, mas a gente só vai ver a economia retomando em 2025. E aí eu falo economia global de veículos, tá? Talvez a gente nunca mais veja como antes, porque existe também um movimento muito forte das próprias fábricas de migrar para a mobilidade elétrica, para a eletrificação. tanto que a Honda e a Yamaha anunciaram, se não foi essa semana, foi semana passada, que não só a Honda e a Yamaha, mas é um consórcio da Honda e a Yamaha, acho que KTM, tem outras marcas aí que estão envolvidas também, eu não lembro agora quais são as outras, mas não é só a Honda e a Yamaha. Eles fizeram um consórcio para definir o modelo padrão de bateria a ser utilizado em suas motocicletas elétricas. Então esse já é um passo gigantesco, é um primeiro passo para uma padronização nas baterias de motos elétricas. Essa é uma visão já de que o mercado a combustão, as motos a combustão já estão num processo de declínio, já estão numa curva decadente de vendas e que há uma, a gente tem que pensar, a gente, eles, né, eles tem que pensar numa solução para o aumento do petróleo global, né, essa variação do petróleo, o aumento dos combustíveis, porque toda essa crise gerou uma série de outros problemas e que isso afeta sim a venda de veículos e talvez a solução seja a eletrificação forçosa, né, essa pandemia ela gerou várias situações aí, várias mudanças de hábitos, tanto da gente como pessoas comuns, quanto mudanças de estratégias de estratégia das empresas, então, isso é um passo que eles estão dando para a eletrificação, então, eu, para resumir e para fechar, cara, Vieri, eu acho que não foi um erro estratégico da Honda, muito pelo contrário, quando a gente fala da Honda Global, eles acertam muito, eles dão muito bem, eles mandam muito bem, o problema é a Honda Brasil que ela está aqui sentada no pudim e ela manda e desmanda, ela faz o que ela quer e ela impõe o produto que ela quer no preço que ela quer e a gente nunca tem inovação a não ser gráficos estonteantes, né, grafismos estonteantes e cores maravilhosas, psicodélicas, cabriocráticas. E é isso, quando a gente fala de Honda Global, os caras mandam muito bem, tanto de preço, quanto de moto, line-up, não vejo isso como um erro estratégico e sim como um reflexo do problema que nós passamos aí, estamos passando, né, passamos em 2020 e estamos passando em 2021 e não, e vamos continuar passando em 2022, isso só vai passar em 2025. e vamos continuar passando em 2021.